E você, já conseguiu comprar os presentes de Natal e Ano Novo? Se ainda não, sem problemas, porque ainda dá tempo. Os comércios vão funcionar em horário estendido neste fim de ano. Quem vai trazer todas as informações pra gente é o repórter Bruno Castilho. Pois é, Tamires, pra quem assim como eu deixou pra última hora a compra dos presentes de Natal, eu tenho uma boa notícia. Ainda dá tempo pra conseguir as lembrancinhas pra toda a família. Isso porque o comércio de São José vai trabalhar com horário estendido até a véspera do Natal. As lojas aqui do Calçadão, por exemplo, até sexta-feira, elas trabalham das 8h30 até as 11h da noite. Então dá tempo aí pra todo mundo vir aqui conferir as promoções e conseguir comprar alguns presentes. Já no sábado, as lojas aqui do centro, sábado, véspera de Natal, as lojas funcionam das 8h30 da manhã até as 6h da tarde. Já os shoppings da cidade, eles ficam abertos na sexta-feira até sexta-feira, das 10h da manhã às 11h da noite. Já no sábado, dia 24, véspera de Natal, os shoppings ficam abertos das 10h da manhã até as 6h da tarde. Isso com exceção do shopping centro, que até sexta-feira funciona das 9h da manhã às 10h da noite e no sábado, das 9h da manhã às 6h da tarde. Isso no sábado, véspera de Natal. Então pra você aí que ainda não comprou os presentes de Natal, pode vir aqui pro centro ou pros shoppings da cidade, que ainda dá tempo, mas é bom correr e trazer também a paciência, porque assim como nós que deixamos tudo pra última hora, vai estar bem lotado aqui as lojas, os centros, o centro da cidade e o comércio da cidade. Então é bom ter um pouco de paciência também pra essa compra de Natal de última hora, pra quem deixou pra última hora aí. Então dado o recado, eu vou agora tentar garantir os presentes pra toda a minha família. Um abraço, família, e até a próxima. Muito obrigada, Bruno.